Efectologista Joana Dark conversou com a gente hoje e explica como deve ser essa nova fase da pandemia aqui no DF com mais gente de volta à rotina normal. Com a abertura do comércio e o número maior de pessoas circulando, nós vamos ter sim a probabilidade de aumento do número de casos de Covid-19 no DF. A gente está se aproximando do inverno e as pessoas tendem a ficar um pouco mais juntas, mais próximas e isso também predispõe ao aumento de número de casos. Então a gente tem que investir muito na questão comportamental.